As ofertas que você vai ver agora no chapter da J.I. Sistings, amanhã cedo já liga, sabe por quê? É uma loucura, todo mundo quer comprar computador, mesmo sem dinheiro agora, a primeira parcela só em janeiro de 2001. Só em janeiro de 2001, o ano que vem. É pra facilitar, você que tá aí com o 13º já comprometido, começa a pagar computador só em janeiro, mas recebe agora, né? Recebe agora, a máquina pronta entrega. Se você quiser passar na loja, já tudo aprovado, a máquina vai estar te esperando a pronta entrega. Vamos montar um equipamento legal pra quem tá assistindo. Vamos montar um pacote que é que o primeiro usador precisa de um micro e uma impressora. No caso é um K62500 e uma impressora Epson colorida. Então, ó, o K62500 e a impressora tá ali, ó. Vamos mostrar a impressora, que é uma Epson. O preço à vista qual que é? Um 450. Ou se quiser começar a pagar só em janeiro, aí tem um plano especial, né? Isso, só em 24 vezes e a primeira somente em janeiro de 98 reais. Pronto, é isso que você vai pagar por mês. A primeira e a última parcela são parcelas fixas. Vamos dar um exemplo de um Pentium. Agora um Pentium 3600 com 64 de memória, também completíssimo. Um 499. Começando a pagar em janeiro? De 102 reais. Hora certa de comprar computador na J.I. Systems. Doze anos no mercado, você tem aqui placas especiais também, né? Placa amanhã Intel e placa amanhã Asus. Tudo isso você pelo telefone já tira dúvidas. Brooklyn, fica na rua Joaquim Guarani 105, o telefone. 5184-0206. Na freguesia do O tem na rua Bonifácio Cubas 411, lá o telefone. 3931-4545. E Tatuapete Jucu Preto 188. 6193-00-02. Ligue amanhã cedo, J.I. 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 Obrigado.